Minnie, tem comportamento como se fosse esposa de Somer, depois que seu ex, vai visitar sua filha. Uski e Skardes, três irmãs, série turca, confira agora. Não esqueça assistir até o final esse vídeo e colabore com seu Valeu. Somer, chega à casa de Minnie, e logo vai falar com sua filha, mostrando a lembrança que comprou para Kiraz. Minnie, fica toda feliz, e logo pergunta se ele aceita um café ou um cupicaque. Eu vou mesmo preparar para você. Ela não perde a oportunidade de falar, eu realmente sinto falta de ver você tão calmo. Somer, logo dar uma resposta. Talvez seja porque, você se tornou uma pessoa normal. Tudo isso Somer, é por você, Kiraz e sua família. Agora vão me esforçar cada dia, você pode ter certeza disso. Minnie pede a Somer, para comprar um tapete para Kiraz e começa a se declarar para seu ex, mas ele não deixa barato e retruca, falando que não tem nenhuma intenção de ficar com ele. A relação deles é somente a filha, Kiraz. Enquanto isso, Turkan e sua sócia fecham um negócio, com o cliente indicado por Somer. Elas conversaram, sobre a entrega dos pedidos dentro do prazo. Turkan, liga para Somer, para falar que deu tudo certo. Somer, fala, que vai comemorar e convida sua, sócia para jantar. Turkan, avisa sobre o jantar e sua sócia, diz que não pode aceitar o convite. Vocês o que estão achando dessa série? Será mesmo que Somer, vai ter uma recaída por Minnie? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Um beijo no coração e fui!